Segunda-feira, 10 de abril, capital cabo-verdiana mancha de uma maneira diferente. Música, alegria e animação estava na responsabilidade de banda municipal com alvorada na platô que termina na porta de BCA, patrocinador oficial de Atlantic Music Expo. Nes mesmo dia quando lua já perceba, bailarina Nicole fazia uma bela apresentação para assinar a presença neste grande evento. BCA, para quarto ano seguido, é parceiro do Ministério de Cultura na Atlantic Music Expo, que tem como objetivo o projeto da Cabo Verde no mundo através de música. BCA, nos banco na nossa terra. Música, cidade. Música, cidade. Música, cidade.